Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Ixi, tá pega. Quantas ganhou, gente? Pode ficar feliz. Boa noite, irmãos. Vamos compartilhar uma palavra aqui. Bom, vocês não estão vendo o Pastor Bruno, né? Aqui, me esforcei pra parecer o máximo com ele. Tentei deixar o topete em pé, não deu. Juro, meu. Tentei passar uma maquiagem pra ficar mais branquinho. Tá quase lá, mas não tá igual. Tá? Mas nós vamos compartilhar uma palavra hoje aqui. O nosso querido Pastor não está aqui hoje porque ele está em São Paulo. Ele, juntamente com a pastora Bruna Prisão, está lá pra trabalhar. Então, eles passaram a semana atendendo as questões da empresa deles, né? E agora, no final de semana, eles estão pregando lá, tanto o Pastor quanto a Pastor. Eles tiveram um seminário de pastor lá. Mas, semana que vem, ele já está de volta aqui com a gente. Amém? Mas nós vamos dar continuidade aqui e compartilhar a palavra de Deus. Hoje aqui. Então, nós estamos falando sobre um homem. Qual o nome desse homem? Jonas. Jonas, um homem na rota de fuga. Quase que eu falei na ruta de folga. Um homem na rota de fuga. Nossa, o cérebro bagunçou aqui. Então, vamos recapitular um pouquinho aqui, irmãos, da história de Jonas. O que aconteceu? Quem era Jonas? Pra que ele existia? Qual foi o propósito dele? Então, a Bíblia diz assim que Jonas era um profeta. E Deus chama Jonas pra pregar pra uma cidade em específico. E o nome dessa cidade era Nínive. Só que quando Deus chama Jonas pra ir pra Nínive, Jonas sente muito medo. Né? Essa música que o Mateus cantou aqui seria muito bom pra Jonas. Porque Jonas sentiu muito medo. E por que que Jonas sentiu tanto medo de obedecer ao Senhor naquele dia? Porque a cidade de Nínive era uma cidade de homens completamente acostumados a guerras. Era um povo carnívoro, quase. Então, Jonas falou, se eu for pra lá, eu vou morrer. Quem é que gostaria de ir pra um lugar que saberia que vai morrer? Levanta a mão. Ninguém. Aí a gente fala, nossa Jonas, como você era ruim, hein? Mas muitas vezes, se nós nos colocarmos na situação de Jonas, nós percebemos o quão difícil era. Ele tinha que ir pra um lugar que ele corria o risco da própria vida. E esse foi o risco de Jonas obedecer. Mas só que aí Jonas falhou em algumas coisas. E a primeira falha de Jonas foi não obedecer ao Senhor. Porque se o Senhor mandou, o Senhor ia cuidar dele. E aí Jonas começa a tomar atitudes pelas suas próprias conclusões. E aqui que Jonas fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou pra Nínive a coisa nenhuma. Eu vou viver a minha vida do meu jeito e como eu quero. E a Bíblia diz assim, então, que Jonas pega e vai pra Jope, uma cidade. Lá ele compra uma passagem e vai pra outra cidade de lá que se chamava Tarsis. Então imagina assim, irmãos. É como se Nínive, que é a cidade que ele deveria ir, fosse ao norte. E Tarsis, a cidade que ele acabou fugindo, fosse ao sul. E pra você ter ideia, porque tem gente que faz as coisas, mas tem gente que faz as coisas direito. Jonas fugiu, mas ele fugiu direito. Sabe por quê? Porque os estudos dizem, hoje nós conhecemos o planeta Terra, né? Que ele é quadrado, se chegar na borda você cai. Não, tô brincando. Que o planeta Terra é redondo, que tem a Europa, que tem o Brasil, que tem os Estados Unidos. Enfim, todos os planetas, eu ia falar, nossa, tô bem concentrado. Todos os países, né? Os continentes. Mas naquela época o conhecimento não era tão vasto. Então os estudos dizem que a cidade mais distante, conhecida até então, uma delas era Tarsis. Então quando Jonas decide fugir, ele não tá só fugindo. Sabe o que ele tá falando? Quer saber? Eu vou literalmente pro fim do mundo. Coisa de mãe, né? Já viu mãe brava? Como que é mãe brava? O dia que eu sumi, o dia que eu desaparecer, você não vai me encontrar. Não é verdade? Mãe é assim. Jonas deu uma de mãe e foi pro fim do mundo mesmo. Ele falou e sumiu. Então Jonas não apenas fugiu, mas ele fugiu de verdade. E a Bíblia diz assim, que enquanto ele estava no barco, ele tava lá tão tranquilo no barco, que a Bíblia diz que Jonas tava fazendo sabe o quê? O que eu e você gostaria de estar fazendo agora. Ah, é verdade. Também, né? É verdade. A gente tá viajando, é uma boa também. Ele tava fazendo duas coisas. Tava dormindo e viajando. Olha que bem isso, irmão. Você dentro de um navio, cinco estrelas, dormindo. Dormindo não, fica acordado, né, Léo? Dormindo não dorme em casa. Mas ele tava ali dormindo, irmão. De tão tranquilo que ele tava. E a Bíblia diz assim, então, que os tripulantes da embarcação vão, acordam. Ele fala, rapaz, vou morrer que você tá dormindo aí. Aí Jonas acorda e sabe o que Jonas faz? Fala comigo, nada. Entendeu? Mar, nada. Jonas não faz nada. E os homens falam pra ele, ajuda a gente, vamos orar, vamos fazer alguma coisa. E Jonas não tem nenhuma posição. Então a Bíblia diz assim, que os tripulantes da embarcação começam a jogar as coisas pra fora do barco. Pra tentar deixar o barco mais leve pro barco, não é a pique. Mas a Bíblia diz assim, que nada resolvia. Então a Bíblia diz também que aqueles homens começam a orar e falar pra Jonas, ora pro teu Deus também. E Jonas, mesmo assim, não faz nada. E aí em um dado momento eles começam a conversar. E eles falam assim, Jonas fala, a culpa dessa tempestade aqui é toda minha. Aí ele fala, mas quem que é você? Imagina, alguém falar pra você, rapaz, essa tempestade é culpa minha. Nossa, então quem que é você? Pra uma tempestade tá desse jeito por causa de você. Aí Jonas fala o quê? Eu sou hebreu. Tô desobedecendo ao Senhor, basicamente. E aí mesmo assim os homens tinham um coração bom e eles tentaram ainda remar contra aquela tempestade. Mas nada adiantava. E aí Jonas fala, olha, o único jeito da tempestade parar é se vocês me jogarem no mar. E aí os homens oram e falam, Deus não cobra a vida desse homem de nós não. Mas vamos jogar ele. Não cobra não, mas joga. Joga senão não morre. E a Bíblia diz assim, que eles jogam Jonas e quando eles jogam Jonas, a tempestade ela acalma. Como num passe de estalar de dedos. Achou que eu ia falar de mágica, né? Surpreendi vocês. No estalar de dedos a tempestade acaba. E aqueles homens então adoram ao Senhor, agradecem por aquilo. E Jonas estava no mar, agora é engolido pelo grande peixe. Isso é mais um leão, mas pode ser conhecido por mim como o grande peixe. Então aqui começa um novo tempo na vida de Jonas. Aqui agora Jonas vai passar por um tempo de tratamento. Para ele entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dele. E o mais interessante sobre isso, é que o que Jonas viveu dentro daquele grande peixe, ainda tem muito a ver comigo. E tem muito a ver com você também. A Bíblia diz assim, que o homem faz muitos planos no seu coração. Mas que a última palavra vem do Senhor. Jonas fez muitos planos no coração dele. Ele quer saber, eu não vou para lá não, eu vou para o outro lado, vou comprar passagem, vou sumir e quero nem saber. Ele fez diversos planos, mas a última palavra veio de Deus. Olha, eu sou casado há mais ou menos três anos. E eu casei e seis meses depois nós viemos para cá, aqui para Araucária. Então eu fiz muitos planos no meu coração com a minha esposa. Falei, a gente vai casar, a gente vai ser feliz. E é tudo isso aí. Vamos lá. Reformamos a casa, casamos, feliz da vida. E aí Deus falou assim, Araucária. Eu falei, o que é isso? Onde é? Onde vivem? O que fazem? O que comem? Particularmente, eu nunca tinha escutado falar em Araucária. Então nós obedecemos ao Senhor e viemos para cá. Tudo ao contrário do que talvez nós tivéssemos planejado para a nossa vida. Sinceramente, eu nunca imaginei sair de Mauá. Mas graças a Deus o Senhor me tirou daquilo. Eu não estou brincando. Lugar de escuridão. Amém? Amém? Posso ouvir o meu amém? Sabe, então nós fizemos muitos planos no nosso coração. Mas a última palavra continuou vindo do Senhor. Então você deve fazer e faça com a sua esposa, com a sua família. Com você mesmo que é solteiro. Diversos planos. Mas lembre-se sempre. Ainda assim, a última palavra virá do Senhor. Então, Jonas, ele fez muitos planos. Mas ele recebeu uma resposta de Deus. Você está indo para esse lugar, Jonas. Mas não é para aí que você deve ir. É para lá. E sabe o que eu quero te dizer hoje aqui? Quão bom é a resposta do Senhor. Porque ainda que ela não seja da maneira que nós queremos. A resposta de Deus é aquilo que nós precisamos. Naquele momento, a resposta de Deus para Jonas não veio da maneira como ele queria. Mas veio do jeito que ele precisava. Então, às vezes você olha para a sua vida. Você não entende muitas coisas. E você pergunta, por que desse jeito, Senhor? Às vezes a maneira não veio como você gostaria. E deixa eu te contar um segredo a mais. Você nem precisa entender o porquê não é do jeito que você gostaria. Você só precisa entender que a vontade dele para a sua vida. E os meios que ele usa são os melhores para mim e para você. E quando nós cremos nisso e temos paz com Deus a respeito disso. Nós descansamos. E vivemos felizes e alegres. Mesmo em momentos difíceis. Porque nós entendemos que o Senhor usa dos seus meios para nos levar para um lugar ainda melhor. O Senhor usou dos seus meios. Me tirou de uma hora e me trouxe para um lugar ainda melhor. Aleluia. O cara é uma bênção. Eu amo morar aqui. Não sei você, mas eu sou apaixonado por essa cidade. É tão tranquilo. Sério, quando eu vim para cá, nós viemos de final de semana fazer o Filhos da Paz. Irmão, eu chegava aqui de domingo. Eu falava, vocês estão zoando. Está tudo muito escondido, né? Vai, pode sair. É pegadinha. Cara, não tinha ninguém na rua. Eu falava, como assim? E como que eu... Onde tem o McDonald's? Não tem? Não, não. Espera aí. Como não tem? Onde está? Me fala. Então, são coisas simples. Mas, o Senhor mexeu com os meus planos para mostrar a boa, a perfeita e agradável vontade dEle para a minha vida. Amém? Então, nós vamos ver alguns versículos aqui. E eu queria começar pontuando com você o versículo 5 do capítulo 1. Nós vamos projetar aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia. Jonas, capítulo 1, versículo 5. A palavra do Senhor vai dizer assim. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico. E cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Ponto final. Preste atenção agora. Jonas, no entanto, havia se refugiado no portão do navio. E tendo-se deitado, dormiu profundamente. Então, olha. Estava tudo um caos. As pessoas lá em cima ralando para tentar dar um jeito. E Jonas estava fazendo o quê, irmãos? Fala comigo. Dormindo. Fala comigo. Nanando. E se nós olharmos para a vida de Jonas, aparentemente, algumas pessoas podem olhar e dizer. Irmão, fica tranquilo. Jonas estava apenas descansando. E em paralelo a isso, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4, versículo 38. Vamos acompanhar aqui. Eles vão projetar aqui. Nós acompanhamos juntos. Marcos capítulo 4, versículo 38. Marcos capítulo 4, versículo 38. Olha o que a Bíblia diz. Preste atenção. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre, não te importa que nós morramos? Então, se nós avaliarmos a situação de Jesus e a situação de Jonas e tirarmos o nome deles da ilustração. Alguns poderiam se confundir até que a mesma história. Ambos estavam em um barco. Ambos estavam no meio de uma tempestade. Ambos estavam dormindo. E ambas as tripulações estavam em choque. Com medo, desesperadas. Então, se nós tirarmos os nomes, a história fica a mesma. Não é verdade? Só que há uma diferença entre Jonas e há uma diferença entre Jesus. E essa diferença está justamente no sono de cada um deles. Sabe por quê? Enquanto Jesus estava descansando o descanso do Senhor, Jonas estava descansando o descanso da indiferença. E como que eu sei que o descanso de Jesus era o descanso do Senhor e que o descanso de Jonas era o descanso da indiferença? Porque quando eles acordam, é possível perceber aquele que estava descansando. O sono da indiferença e o sono do Senhor. Tem vezes que você está dormindo, mas quando você acorda, é possível perceber se você estava descansando. O descanso do Senhor ou o descanso da indiferença. Porque, irmãos, entenda, descansar não é não fazer nada. O dia que eu vi isso, eu achei isso tão poderoso, mexeu com o meu coração. Descansar é um verbo e todo verbo é uma ação. Então, nós associamos o descanso com fazer nada. Então, se eu vou para uma chácara, vamos viajar, né, Léo? Vamos voltar para a viagem lá que estava bom. Eu falei, irmão, que nem hoje, nós fomos almoçar com o Michael. Cara, depois que nós almoçamos, mas deu um sono. Meu, acho que era o diabo na tua zona. Acho que era o zero. Eu falei para ele, cara, se nesse shopping tivesse rede de dormir, eu acho que ia estourar, acho que ia bombar. Porque eu ia cair ali, acho que ia ter perdido a hora pouca, essa brincadeira. Nossa, deu um sono muito forte em mim. Então, quando Jonas e Jesus dormem, e eles acordam, a posição deles são diferentes. Quando Jonas acorda, sabe o que Jonas faz? Fala comigo, nada. Né? Nada. Mas Jesus, quando ele acorda, ele tem uma posição. E quando ele acorda, sabe o que ele diz? Mar, tempestade, se acalme. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, as coisas na sua vida não estão tão boas. Estão como uma tempestade. E você fala, eu estou descansando, quando na verdade você está sendo indiferente. Quando eu confundo a indiferença com o descanso, eu corro um risco de nunca mais sair da tempestade e ser jogado no mar. Sabe, ó, meu casamento não está bom, mas Deus está cuidando de mim. Não. Seu casamento não está bom, sabe o que você deve fazer? A sua parte. Você deve continuar cuidando da sua esposa, deve continuar cuidando do seu marido, deve investir no seu relacionamento. Isso sim é verdadeiro descanso. Senhor, ele não está tão bom como nós gostaríamos, mas nós estamos ajeitando as coisas. Nós estamos aprendendo a se amar. Estamos colocando as coisas no lugar e cremos que o Senhor está cuidando de tudo. Então eu descanso. Agora, se meu casamento não está bom e eu não faço questão nenhuma de melhorar, é para eu ficar com a minha esposa em casa e eu vou jogar bola. Os caras, bola, futebol, segunda, vamos, partiu. Ou então não está bom e a esposa não faz nada para agradar o marido. Isso não é descanso. Isso se chama indiferença. Ah, Senhor, meu trabalho não está bom, não estou feliz com o meu salário. Aí você fala, estou descansando. Só que aí você começa a trabalhar de qualquer jeito. Isso não é descanso. Isso é indiferença. Não é a sua atitude de fazer que vai mover o coração de Deus a fazer algo. Porque Ele nos ama e Ele nos abençoa independente de qualquer coisa. Mas continuar honrando os meus compromissos mostra que eu tenho seriedade com aquilo que Deus já me deu. Então, deixa eu te falar uma coisa. O descanso do Senhor está reservado para você. Só tome cuidado para não ser indiferente. Não seja indiferente com os seus filhos. Não seja indiferente com a sua esposa. Não seja indiferente com o seu marido. Não seja indiferente com os seus estudos. Não seja indiferente com o seu trabalho. Não seja indiferente com a sua vida. Por quê? Porque o Senhor colocou tudo isso na sua mão para que você tenha uma ação. E Ele vai te abençoar. Então, a diferença entre Jonas e Jesus é que um estava descansando o descanso do Senhor. Enquanto o outro estava descansando o descanso da indiferença. Se você tem sido indiferente nesses dias, saia dessa posição e entre no descanso do Senhor. Entre no descanso do Senhor e tome uma posição na sua vida. Descanse tomando a ação que Jonas tomou. Mas não espere chegar aonde Ele chegou. Se você esperar chegar aonde Jonas chegou para entender. Ai meu Deus, eu estava sendo indiferente. Agora eu vou descansar. O Senhor vai te abençoar. Só que você vai esperar chegar na boca do grande peixe para isso. Não espere chegar lá. Tome essa posição antes. Amém? Então hoje nós vamos também compartilhar aqui o capítulo 2 de Jonas. E eu queria ler ele com você. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Ou aqui, são apenas 75 versículos. Brincadeira, são 10. Vamos compartilhar aqui. Então, Jonas foi jogado no mar. Engolido pelo grande peixe. E olha o que diz o versículo 1. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Deus. Versículo 2. E ele disse. Em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Versículo 3. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares. E as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Versículo 4. Então pensei, fui expulso da presença. Poderei contemplar de novo o Senhor? Versículo 5. Eis que as águas me cercaram até as profundezas da minha alma. Seis. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta. Versículo 7. Eis que quando a minha vida já ia se apagando, eu me lembrei do Senhor e a minha oração subiu a ti. Vamos para o versículo 9. Eu, porém, te darei graças, te agradecerei. E versículo 10. Enfim, então o Senhor deu ordem para que o peixe vomitasse Jonas na praia. Então, o primeiro versículo que eu gostaria de pontuar com você hoje, é o versículo 4. E o versículo 4 diz assim, então eu pensei, fui expulso da sua presença. Jonas havia falhado, Jonas havia se equivocado, Jonas havia desobedecido. E sabe qual é a primeira coisa que ele pensa? O versículo 4 é um dos primeiros. Sabe qual é a primeira coisa que vem no pensamento de Jonas? Eu não estou mais na presença de Deus. E todas as vezes que nós falhamos, que nós pecamos, que nós erramos, a primeira coisa que nós pensamos é o quê, irmãos? Eu não estou mais na presença de Deus. É como se Deus estivesse tampando o olho para a gente. Mas sabe o que é mais interessante aqui? Em momento algum, Deus foi para longe de Jonas. Quem decidiu correr de Deus foi o próprio Jonas. E muitas vezes esse é o nosso coração. Deus nunca foi, e aprenda isso, Deus nunca vai ir para longe de nós. Muitas vezes somos nós que tomamos a posição de correr para longe de Deus. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. A Bíblia, a Palavra de Deus, é essa história maravilhosa. Do Senhor indo atrás de nós, para sempre nos conquistar, nos amar e nos salvar. A Palavra de Deus diz que nós vamos conhecer o quão profundo, o quão largo e o quão alto é o amor de Deus. E sabe por quê? Porque não importa o tamanho do buraco que você entre. O amor de Deus é tão profundo que Ele te alcança lá. Sabe por quê que o amor de Deus é tão largo? Porque não importa o quão longe você corra para Ele. Jonas queria fugir para o fim do mundo. E o amor de Deus ainda alcançou Ele lá. Sabe, não importa para o quão longe você corra de Deus. Eu quero te falar uma coisa. O amor dEle está correndo atrás de você. Em passos muito mais rápidos que os seus. E Ele vai te alcançar. E quando o amor de Deus te alcança, você se sente completamente amado. Sabe, às vezes você está perdido no caminho do Senhor. Eu lembro um dia, acho que eu já comentei isso. Eu me perdi na praia da minha mãe. Não que minha mãe tinha uma praia. Eu estava na praia e me perdi da minha mãe. Irmão, que momento desesperador. Aquela coisinha escura assim, desse tamanho. Sunguinha verde. Reluzente. Perdido. O rapaz ali me pegou, acolhei o negão. Falei, pronto, ninguém vai saber que eu estou perdido. Vai chegar meu pai. Cara, e nós fomos andando, andando. Perdido, cara. Eu estava indo na direção oposta a que minha mãe estava. Aí nós decidimos virar para o meio das barracas. Não é barracas? Não. Não, tem ainda no tabernáculo. Guarda-sol, guarda-sol. Dedo dos guarda-sol lá. A hora que eu entrei, irmão. Levei uma barrigada da minha mãe. Foi a barrigada mais linda da minha vida que eu já levei. Sério, foi a barrigada mais maravilhosa. Sabe, muitas vezes essa é a nossa vida. Nós estamos correndo de Deus, correndo de Deus perdidos. Quando nós menos esperamos, bum. Damos uma barrigada, né? Damos uma barrigada no Senhor não, né? Mas batemos de encontro com o amor do Senhor por nós. E aquilo, sabe? Aquela barrigada foi a barrigada mais confortante. Mais cheia de amor que eu pude ter na minha vida. Porque minha mãe estava louca, me procurando para me abraçar, me beijar e dizer que me amava. Aí eu já pedi, me dá dinheiro então. Filho, né? Então me dá um dinheirinho. Sabe, a mesma coisa com o Senhor. Quando você encontra com Ele, mesmo perdido, é tão confortante, é tão gostoso, é tão maravilhoso. Porque quando você encontra com Ele, ainda que perdido, você se lembra. É verdade, pai. Você só queria me abençoar. Você só queria me amar. Me perdoa porque eu fui para longe. Eu quero ficar aqui nos teus braços. Irmão, você acha que aquele dia na praia, eu saí de perto da minha mãe de novo? Grudei na perna. Eu falei, vamos para a água. Saí nada. Fiquei juntinho dela ali. O máximo que eu pude. A mesma coisa é com o Senhor. Depois que você encontra com Ele, você percebe tudo o que Ele é, você gruda. E você nunca mais quer sair de perto. Sabe, então entenda isso. Você nunca, você jamais será expulso da presença de Deus. Nunca, de forma alguma. E ainda que você corra para longe dEle, o amor dEle vai alcançar você. Aonde você for. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você pode falar, obrigado Jesus. Amém? Olha o que a palavra diz em Hebreus 13,5. Fiquem alegres com tudo que você tem. Porque Ele mesmo declarou. Por motivo algum, eu te abandonarei. Por motivo algum, eu te desampararei. Não existe motivo que faça o Senhor te abandonar. Nunca existiu e nunca vai existir. Você entende? Olha que interessante. Lá em Gênesis, a história é o quê? É Deus vindo atrás do homem. Que mesmo que pecou, Ele está lá. E lá em Apocalipse, no final, é o Senhor Jesus vindo para buscar a igreja. Então a história inteira da palavra de Deus. Não é Ele nos deixando, como as pessoas muitas vezes falam. Pelo contrário. É sempre Ele nos procurando para estar junto de nós. Amém? Ele sempre será fiel. No versículo 5, a Bíblia diz assim. Vamos dar continuidade. Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da minha alma. Jonas estava em uma situação em que as profundezas da alma dele foram tocadas. Jonas estava em uma situação em que as profundezas da alma dele foram reveladas. Então muitas vezes por fora nós estamos felizes, alegres, sorridentes. Mas só você sabe como estão as profundezas da sua alma. Você como ninguém é capaz de conhecer as profundezas da sua alma e o que se passa lá dentro. Às vezes por fora está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas nas profundezas da minha alma, dói. Nas profundezas da minha alma, eu choro. Sabe por quê? Porque você está dentro de uma baleia. Por um tempo que você não sabe se vai acabar ou não. Olha a situação de Jonas. Jonas, ele estava preso dentro de um grande peixe. Qual era o pensamento que vinha na cabeça de Jonas, irmãos? Muito provavelmente. Vou morrer. Ele não sabia quando ele ia sair dali ou se ele ia sair dali. E com isso eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui gosta do final de semana? Meu. Não, final de semana, rapaziada. Ô, futebol, churrasco, macarronado da mamãe. Vamos lá, quem gosta do final de semana? Quem gosta do final de semana? Meu, não chamo vocês para mais nada, velho. Irmão, o final de semana é bom ou não é? É um dia que a gente tem para descansar, o outro e olha lá. Mas fala para mim aqui, como que passa o seu final de semana? Devagar ou rápido? O meu passa voando. É como se ele não existisse. Sexta, eu acordo e falo, sexta. Ué, segunda? O que aconteceu? É rápido. Voa. Três dias passam como? Muito rápido. Agora, quantos dias Jonas ficou dentro da baleia? Fala comigo, três. E eu quero te perguntar, esses três dias para Jonas, foram rápidos ou foram eternos? Cara, foi para sempre. Quanto tempo você ficou na barriga do peixe lá, Jonas? Para sempre. Foi muito tempo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você passa por uma situação muito difícil, Sabe o que você pensa? Não vai acabar nunca. Eu não vou sair daqui jamais. Eu não vou passar por isso de jeito nenhum. Eu vou morrer desse jeito. E a mesma coisa era com o Jonas. Sabe o que ele pensava? Eu vou acabar aqui. Eu vou morrer aqui. Os irmãos aqui foram no... Bad Carreiro World. Onde é de cavalo. Eles foram numa... Como que é o nome do negócio que cai? Big Suicídio. Irmãos, de falar disso, já me faltou hora aqui. Espera aí. Você é doido. Eu passo mal só de ver. Fala para mim, quando você sobe, é devagar ou é rápido? Devagar. E quando você cai? Não, mas a sensação é o quê? Que nunca acaba. E quem está lá embaixo? Oh, subiu, caiu. E o irmão sai como? Subiu, caiu. Pode sair. Ué, irmão, estou servindo um uísque lá em cima? Olha, para quem está fora da situação, o momento é como? Rápido. E para quem está dentro? Eterno. Não acaba nunca. Mas a questão que eu quero falar com você hoje aqui, não é se demora ou se é rápido. O que eu quero falar com você é sobre o que a Bíblia diz em Mateus 34, 35. A palavra do Senhor fala assim, céus e terra passarão. Mas a sua palavra não passará. E o que isso tem a ver com a minha situação, Lucas? Tem a ver, sabe o quê? Que tudo passa. E a sua situação também vai passar. Está difícil, está apertado, está estranho. Mas fique em paz. Fala comigo. Vai passar. Vai passar. E daqui a um tempo essa situação vai ser, sabe o quê? Apenas uma lembrança. Apenas uma lembrança. Eu nunca esqueço o divórcio dos meus pais. Foi duro, irmãos. Era novo. Escurinho. Já era assim já. Mas continuava escuro. Sabe? Foi difícil. Foi difícil para mim. Foi difícil ver a minha mãe sofrer daquele jeito. Eu nunca tive ódio do meu pai sem proação. Meu pai, se eu pudesse, carregava ele no colo. Sabe? Porque o perdão de Jesus me alcançou. Então alcança ele também. Mas sabe, irmãos. Quando eu olho hoje para essa situação. Sabe o quê que eu vejo? Passou. Sabe o quê que é essa situação na minha vida? Só uma lembrança. Só uma parte da minha história. Se eu te falar uma coisa. E que fez eu crescer, amadurecer e aprender. Então, se está difícil. Lembre-se de uma coisa. Vai passar. Vai passar. Senhor, está difícil agora. Mas daqui a tanto tempo, vai passar. O pastor falou. Ministro é domingo. Eu falei. Ministro, pastor. Está tranquilo? Com certeza. Aí você acorda domingo e fala. Nossa, meu. Pregar, né? Fico nervoso. Aí deu 11 horas. O que aconteceu, irmão? Passou. Aí beleza. Aí lembrei. Tem que pregar a noite. Igual os irmãos saindo da Big Tower. Mas sabe quando é 8 horas? Sabe o que eu vou pensar? Passou. Os irmãos foram abençoados. Foi um tempo gostoso. Hoje nós compartilhamos a palavra de Deus. Não sei o que você está passando. Mas, como diz a própria palavra. Vai passar. Por isso descansa no Senhor. Está ruim? Está difícil? Está apertado? Mas vai passar. E por isso, eu quero encher o seu coração de esperança hoje. Porque o Senhor Jesus está cuidando de você. Versículo 7. Esse quando a minha vida já ia se apagando. Olha o que ele diz. Eu me lembrei do Senhor. E a minha oração subiu a sua presença. Você esqueceu de Deus? O importante e o problema não é se você esquecer dele. Mas o importante é como o Jonas. Quando você se lembra dele. E o mais interessante é que a palavra do Senhor fala. Jonas diz. A minha oração subiu ao Senhor. Irmão, orar é importante mais. Lá em Apocalipse. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Em Apocalipse diz assim. Que no céu existe uma taça de ouro. E dentro dessa taça de ouro. Sabe o que tem dentro dela? Incenso. E a Bíblia diz assim. E o incenso é a oração dos santos. Sabe o que é incenso? É um cheiro agradável. É um cheiro gostoso. Hoje o Marco estava no shopping. Ele falou. Vamos ver o perfume ali. Quando eu vi o preço. Quinte reais. Não, não precisa ver não. Está bonito ali na prateleira. Deixa lá. E a moça falou. Experimenta isso aqui. E nós fomos ali, irmão. Sentindo o cheiro. Sabe por quê? Fica gostoso. Quando você ora. Sobe um cheiro tão gostoso para Jesus. Que ele fica ali te ouvindo. Ele fica ali te ouvindo. E você às vezes deixa de abrir o seu coração para Deus. E sabe uma coisa que Deus ama? Uma coisa chamada transparência. A Bíblia diz ainda em Apocalipse. Que diante do trono de Deus. Existe um ar de vidro. Como que é o vidro, irmãos? O vidro é transparente. Tem gente que até baixa a cara no vidro, né? Nossa, não vi. Tão transparente que ele é. Quando você entra diante da presença do Senhor. A sua vida deve ser um mar de vidro. Senhor, eu te amo. Eu te desejo. Queria que tal coisa fosse diferente. Mas estou feliz. Obrigado por isso. Obrigado por aquilo. Porque a sua vida diante da presença de Deus. Deve ser um mar de vidro. Transparência. Por isso gasta e tem pioração. Quando eu e a Andresa fazíamos corte. Que é o nosso padrão de relacionamento. É o nosso namoro. E a gente, na verdade, ainda não fazia corte. Mas nós queríamos muito começar a corte. Uma lata dessa não dá para deixar aquilo passar, né gente? Avião passar rápido. E eu falei. Não, vamos orar. Meu Senhor é poderoso. E é isso que te digo. E a gente orou. Eu falei. Vamos orar um mês. Nós éramos discipuladores de adolescentes. E naquela época nós queríamos ser padrão para os adolescentes. Então os adolescentes começaram a muito gostar. Aquela coisinha e tal. E a gente falou. Vai dar ruim para os adolescentes. Então a gente falou. Vamos orar um mês. E aí quando faltava acho que uma ou duas semanas. Assim para dar um mês, né? A gente entrou para conversar. Ela falou. Ah. Melhor a gente acabar. Eu falei. Só se foca a minha vida. Para ficar sem você. Depois vocês contam para ela que eu falei isso aí, beleza? Vamos fazer essa aliança aqui. Estou usando. Eu falei. Como assim, meu? Faz isso comigo não. Não. Ela falou. Não é por causa da rede. Eu falei. Não. Eu concordo com você. Nós vamos terminar a nossa proposta. Nesse tempo que nós terminamos de orar. O Senhor me abençoou não com emprego. Com dois. De olhos. É nós. O Senhor me abençoou. E sabe. Não foi nenhum mérito meu. Eu estava procurando. Eu estava entregando o currículo. E coincidentemente. Os dois lugares que me chamou. Não foram lugares que eu fui atrás. Parecia que Deus queria mostrar. Eu cuido de você. Mas eu não fiquei como o Jô. Sem fazer nada. A minha parte eu estava fazendo. E o Senhor é bom. Então você precisa ter uma vida de oração. O meu demorou um mês. Talvez você vá orar três meses. Um ano. Dois anos. Não importa. Você precisa continuar crendo que o Senhor está te ouvindo. E que essa oração está subindo como um incenso agradável a Ele. Amém. Versículo 9. Para nós quase encerrarmos. Só tem esse versículo mais um. Versículo 9 diz assim. Eu porém. Te oferecerei. Sacrifícios. Com voz de agradecimento. E sabe. Eu quero te perguntar. Hoje aqui. Você consegue ser agradecido pela sua esposa? Ixi. Ah. Então bom. Isso aí se deu garantir hoje. Os dois estão ruim. A Amanda já está ali. Você não agradece por mim? Vou dar mais uma chance. Você consegue ser agradecido pela sua esposa, meu irmão? Amém. É. Agora os caras veem o forte. Agora eu quero perguntar aí as esposas. Consegue ser agradecido pelos maridos? Amém. Ih. Foi fraco. Mas veio. Foi fraco. Mas veio. Eu estou usando. Você consegue ser agradecido pela sua mãe? Pelo seu pai? Você consegue ser agradecido pelo seu filho? Quando o seu salário cai lá na conta e você abre o aplicativo no celular. Você consegue olhar para aquilo e dizer. Obrigado Jesus. Você consegue ser alguém agradecido? Olha. Jonas estava dentro de um grande peixe. Com uma vida horrível. Sem saber se ia sair dali. Mas sabe o que ele diz? Eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer. Mas Jonas está tudo ruim. Ele é bom. E eu vou agradecer ao Senhor. Você precisa ter um coração completamente agradecido. Eu particularmente, graças a Deus, irmãos. Nunca passei necessidade. Meus pais muitas vezes puderam suprir até mesmo as minhas vontades. Mas sabe? Quando eu vou no mercado com a minha esposa. E eu preciso fazer uma despesa. Logo depois que passa os produtos de limpeza. Que é mais caro que um carro. Eu agradeço. Não é brincadeira. Né? O negócio para ser caro. O que é outro que é boa? Quinze reais. Mas é para tacar no chão. Nossa gente. Muito caro, né? Mas sabe? Todas as vezes que eu vou para ali. De forma tão espontânea. Quando a moça está passando os produtos no caixa. E eu olho para aquela tela. E o valor não diminui. Eu olho e falo. Desce. Desce. Não desce. Só sobe. Eu falo. Eu sou um homem de pouca fé. Sabe que eu olho e falo. Senhor. Obrigado. Obrigado Jesus. É tão simples. Mas. Eu falo. Amor. Que é um chocolatinho. Pega a vida. Ah. Mas estou de regime. Então não pega a paixão. Você fala. Que eu estou gorda? Não vida. É só você quis chocolate. Não sei. Complica para o cara. Mas sabe. Eu fico com o coração tão agradecido. Irmãos. Por poder fazer uma despesa. Olha. Não vai achando que a minha despesa. Não. Minha despesa é 200 reais. Dei 50. Casar. Casar. Aquela coisa. Faz almoço hoje. Amor. Hoje não dá. Então está bom. Eu faço. Mentira. Não faço não. Mas sabe. Eu sou tão agradecido por isso. Porque tem tantas pessoas. Que queriam estar fazendo aquela despesa. E não podem. E o Senhor me abençoou. E sabe. Eu só quero agradecer. Pela esposa maravilhosa que Ele me deu. Pela vida abençoada que o Senhor me deu. Sabe. Eu quero agradecer. Por poder Senhor Jesus. Passar no mercado. E comprar um chocolate de 1,50. Porque eu amo comer chocolate. Eu tenho o contorno de comprar. É 1,50. Muita gente tem. Eu sei. Mas eu estou feliz. Porque o Senhor me abençoa para isso. Ser agradecido. Por aquilo que o Senhor te faz. Ah. Mas vou agradecer por causa da água quente do chuveiro. Fica assim. Vou agradecer pela energia. Fica assim. Vou agradecer pela água. Ah irmão. Fica sem água. Homem já é fedido. Sem água então. A manhã sofre. Você pode dizer. Fala assim comigo. Obrigado Jesus. Nós precisamos agradecer ao Senhor por tudo. Nós precisamos ter sempre um coração agradecido. Mas mais uma vez eu quero te falar. Não espere chegar na condição que Jonas chegou para aprender isso. E por último. Versículo 10. A palavra de Deus diz assim. E Deus deu ordem ao peixe. E esse vomitou Jonas na praia. Fala comigo assim irmãos. Ufa. Fala comigo não. Sério. Fala. Ufa. Ufa. Cara. Se você ler esse capítulo 2. É torturador. Ele está dentro de um peixe a três dias. Sem comer. Sem beber. Talvez no escuro. Não tinha lâmpada eu acho lá dentro. Mas sabe. No versículo 10. A palavra de Deus mostra o quanto ele é fiel. E acabou. Fim. Acabou o sofrimento Jonas. Só me obedece. Cumpre lá o seu propósito. Deixa eu falar uma coisa. O Senhor Jesus tem um propósito. Determinado para a sua vida. E ainda que você corra e fuja dele por muitas vezes. Ele sempre vai dar um jeito de trazer você de volta. Eu quero que você vá embora desse lugar nessa noite. Sempre lembrando. Que a melhor coisa que nós temos para viver. É a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No fim. O livro se encerra com Jonas. Mas vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe. Jonas estava ali. Ele não sabia se ele ia sair dali ou não. E as vezes você olha para a sua vida. E se pergunta. Como que eu vou acabar? Como que vai ser o fim dos meus dias? Como que vai acabar? Como que vai ser a minha condição financeira lá na frente? Como vai ser o meu casamento? Como vai ser a vida dos meus filhos quando eles crescerem? Como que vai ser? Mas sabe. É interessante. Porque a Bíblia diz. Que melhor. É o fim das coisas. E não o começo delas. E o mais interessante. Quando a Bíblia diz isso. Ela não fala sobre o meio. Sabe por quê? Porque tudo que está no meio. Fala comigo. Passa. O que é importante. É como você vai terminar. É como você vai acabar. E você pode estar continuando se perguntando. Então. Mas como que eu vou acabar? Eu quero te contar nessa noite. A palavra de Deus diz. Que o próprio Deus. Ele é o começo. Mas ele também é o fim. Se um dia. Quando você aceitou Jesus. Você começou nele. Eu quero encher o seu coração de esperança. E falar para você. Que a única saída que você tem. É terminar no Senhor. Ele foi o seu começo. E ele vai ser o seu fim. Ele é a nossa esperança. A nossa alegria. E se você começou nele. Meu irmão. Eu preciso te falar uma coisa hoje. Você vai terminar no Senhor. Não tenha medo. Melhor é o fim das coisas. Sabe por quê? Deus estava comigo no começo. Está de mãos dadas comigo no meio. Que muitas vezes é turbulento. Mas você mal sabe. E ele já está na linha de chegada. Te esperando para te abraçar. Aleluia. Olha. Deixa eu falar uma coisa. Não importa o tamanho do peixe. O tamanho do peixe foi só detalhe. O que era importante. Era o homem que estava dentro do peixe. Porque Deus se importa com o homem. Não importa o tamanho do seu problema. O seu problema é só detalhe. O Senhor se importa com você. E ele está cuidando do seu coração. Ele está cuidando da sua família. Ele está cuidando dos seus sonhos. Ele está cuidando de todas as coisas sobre você. Sobre tudo. Sobre tudo. Sobre tudo. Sim. Sobre todas as coisas sobre você. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Você vai ter uma vida próspera. Você vai ter uma vida próspera na sua saúde. No seu casamento. Na sua família. Nos seus sonhos. Nas suas finanças. Sabe aquele carro que você sonha? Você vai andar nele. Sabe aquela viagem que você tanto deseja? Você vai viajar ela. E tudo isso. Cumprindo. E vivendo. A boa. Perfeita. E agradável vontade de Deus para a sua vida. Você pode fechar os seus olhos. Você pode olhar para a sua própria vida agora. Você pode perceber o momento da sua vida que você está vivendo. Talvez você está vivendo um momento da sua vida. De muitas dúvidas. De muitos questionamentos. De muitos porquês. E eu quero te convidar a fazer o que Jonas fez. Fala para o Senhor agora. Talvez você está vivendo na sua vida um tempo de decisões. E eu quero te convidar a orar nessa noite. Abrir o seu coração diante de Deus. Se você entende que nesses dias você está dentro de um grande peixe. Fala para ele. Senhor Jesus. Não parece que eu estou três dias dentro de um grande peixe não. Parece que eu estou meses. Anos. Diga para o Senhor agora. Abra a sua boca e fale para Deus. Como está a sua vida hoje. Enquanto eles ministram essa canção. Eu quero te dar a oportunidade de orar ao Senhor. E dizer para ele. Como está a sua vida. Como está o seu coração. E ser sincero com o Senhor Jesus. Seu amor perfeito. Seu amor perfeito. Eu não sou esperado. Seu amor perfeito. Seu amor. ersor. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito Sempre sempre Repousado Em mim E seu Passar Pelo Vá Se você pode, fique de pé no seu lugar Cante essa canção Vem conforto Em teu Amor Pois eu sei Que és Aquele Que me guarda Me guarda Em teus Braços Em teus braços É o teu Descanso Diga isso Diga isso Em teus braços É o teu Descanso Em teus braços É o teu Descanso Em teus braços Aleluia Para nós terminarmos Quero te dar oportunidade Se você está com a sua família Aqui Com seus filhos Com a sua esposa Quero que eu te dar Um momento De agradecimento Você vai agradecer Você vai agradecer a ele A ela A seus filhos Porque ele te aguenta Porque ela te ama Porque ele e ela Cuida de você Tem esse momento agora Com a sua família Se você está com os seus amigos Se você está com os seus amigos Agradeça a eles também Porque eles fazem parte Da sua história Mas diga obrigado Para ele Diga obrigado Para ela Porque o Senhor Jesus Cuida de vocês Ele é sempre bom Senhor nós queremos Te agradecer Pai Porque o Senhor Tem cuidado de nós Em todas as coisas E cremos que o Senhor Continuará cuidando Senhor Jesus Todos os dias Da nossa vida Obrigado Senhor Porque cremos Que se começamos em ti Terminaremos no Senhor E o fim das coisas É bem melhor Que o começo Por isso nós Entramos no seu descanso Pai amado Em nome de Jesus Amém Amém Aleluia Amém meus irmãos Que o bom Jesus Te abençoe Te dê uma ótima semana Um bom resto de domingo Nós temos células Cadê os líderes de células Aí levanta as mãos Temos o João Com a célula de jovens O Matheus Com os adolescentes O Diego Eu O Eliel Está ali representando A célula do Renan Tem mais alguém Que estou esquecendo A célula do outro Renan A célula do Murilo Nossa youtuber Tá Então se você ainda não conhece Lucas que sou eu Se você não Vai em uma célula Procura um desses líderes Para que você possa Visitar E domingo que vem Estamos aqui novamente Amém Deus abençoe Dê um abraço aí Pelo menos três pessoas Declara uma semana abençoada Cheia de alegria Tchau 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 Tchau